Olá pessoal, aqui está a nossa oficina hoje, nesta terça-feira. Olha que lindo que está aqui. Gente, ainda temos bastante muda de Oropanobis, ok? Tem de 10, 15, 20, 25, vários preços, até 50 dólares. Temos aqui mudas de Gortelã de Pimenta, que é mais gracinha. As mudas menorzinhas são 10 dólares. Está plantado sem ser o vaso e a clave ainda está aqui. A última pimenta está bem grande, olha. Mas eu nem estou querendo a venda também. Não tem de plantar alguma coisa, mas tudo bem. Vamos ver aqui como está com vocês. Choveu hoje, né? Não sei como está ali. Abóbora, olha. Abóbora moranga, beleza. E vamos fazer um espalhinho. E vamos fazer um espalhinho da onde se é a mão do teto. E vamos fazer um espalhinho da onde se é a mano. Taioba, mostramos bastante no bicho de taioba, 25, 30, depende do tamanho da moda. Temos ainda a muda de jiló, 1 dólar. Cebolinha, 5 dólares, muda de arruda, muda de bouldo, ainda tem muda de uma muda de bouldo aqui, que é 10 dólares. Essas contas aqui são nossas, ali é repouso, é o conto quebroso. O conto quebroso, o conto quebroso. A farinha faz aquela peça, né? Olha o seu alívio. Está grandinho, estou aqui dentro, ele ainda está vendo a obra, esse bicho. Vou comer. Está de boa para ir com o bicho. Já não tem uma árvore de ouro, é aquele bicho de anúncio. Por uma vez que o conto ficou enorme, gente. Ficou tão grande. Muda de manjericão, ainda temos. Muda de manjericão, ainda temos. O bicho e o bicho, o bicho? O bicho. Tem uma árvore no bicho. Vamos ver separadas aqui. Vamos ver o bicho que não pegou novo. Essa é a nossa árvore. Imagens inéditas. se você mora aqui na região, vem comprar essa muda orgânica. São mudas orgânicas de taioba, giló, manjericão, cebolinha, boldo, telã-pimenta. E esses aqui são os meus pezinhos de lascinha de morango. Em breve vai ter isso aqui também, muda de arampo. Deixa eu crescer aqui para ver o que a gente está fazendo, muda de arampo. Tem a pessoa que está querendo o arampo. Olha que lindo que tem os moranguinhos, gente, olha, o dono. Ele escolheu um pequenininho, olha esse aqui que ficou maior. Porque esses aqui são bem pequenininhos, esses morangos. Eu acho que é só com um silvestre, olha. Aqui tem mais florzinhos, tem pulmiguinho aí, pulmendo. Comenta florzinha, aí depois não vai dar morango. Não sei se eu já tenho que tirar as florzinhas. Sempre tem moranguinhos, porque essas florzinhas eram todas moranguinhos, é florzinha de morango. Tem a florzinha que é de outra cor, essa aqui. Essa aqui é branca e amarela, tem uns que ficou de roça. São lindas, né? Então é isso, a gente fica aqui com essas imagens de morango. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijo, tchau! Tchau! Tchau!